Essa daqui é a música perfeita pra conquistar a vida que você está gostando Ei amor, quando você vai me dar o seu... Beijo Hoje está muito frio mano O impressionante não é o fato de estar frio E sim o fato de sempre ter uma pessoa que fala No rio as pessoas se vestem melhor Isso não, é verdade Imagina ela comer é legal A gente vem com cada coisa Além do frio ser uma merda, tipo, congela sua mão e você não pode... Empinar a pipa, tá ligado? Mas é ruim principalmente pra três coisas Acordar cedo, tomar banho e cagar Isso mesmo, soltar um barrão Ai grande, mano, não tem nada a ver Certeza? É impossível sair do cobertor de manhã cedo É impossível cagar na privada gelada E é horrível tomar banho Isso daí eu nem preciso falar Dá vontade de tomar banho com o cobertor E aí gente? Caramba, eu sempre fui uma pessoa muito azarada A verdade ele tem um canal grande no YouTube, fala aí A verdade ele tem uma casa, uma TV, um peru grande Rindo porque é mentira Mas isso não é o cara Eu acho impressionante como coisas ficam feitas Coisas tão pequenas Dá um errado comigo Toda hora Exemplo rápido, eu vou viajar Meu amigo, eu juro pra você Tu quase nunca viaja Aí beleza, né? Tá bom, só lá fora Quando eu for pra praia eu pegar uma onda É do surfista, pô, é assim ó Só nada Aí só fala que eu quero viajar Que começa a chover Hora de viajar Finalmente eu vou viajar Aaaaai Caramba, ele foi embora Meu amigo, eu não sei o que os cachorros tem contra mim Que nem é impossível Imagina a cena Lá estou eu andando na rua tranquilamente Quando eu vejo um cachorro Um cachorro Eu me assustar com um cachorro Me dar em costas Com um cachorro grande Meu Deus do céu Ai Mas aí de boa né As pessoas passam do lado do cachorro O cachorro ignora O cachorro é manso mano Olha isso Ai meu Deus, eu vou passar do lado dele Que ele não vai fazer nada Quer ver? Eu vou passar Só no passinho Que ele não vai fazer nada Mas mano, não existe azar pior do que pisar em merda Cara, nesse assunto eu sou profissional Parece que onde eu estou andando Os cachorros estão cagando Parece que eles cagam em lugares estratégicos Pra gente pisar E eu sempre pia See you again E pra ajudar meu pai sempre falava Sabia que se pisar em cocô dá dinheiro É ué Tá toda raza Eu tô rico então Sai pisando nas merda por aí Porque ele falava isso quando eu era menor E eu acreditava um pouquinho Ô pai Olha um cocô ali Eu acho que eu vou pisar Pra ver se eu ganho dinheiro Pra comprar um cheeseburger Não filho Cê tá ficando louco Eu tô andando com esse negócio Cê não acreditou não né É eu sabia Ai amor Quando você vai ganhar Cara e o azar me segue até no esporte Por qualquer brincadeira que eu for brincar Brinca de queimada Beleza moleque Vou brincar de queimada 5 minutos depois a bola vinha na minha cara Porque parece que tem conexão wi-fi Então brinca de pega-pega Ué Tá bom Vai vou brincar de pega-pega Já começava mal porque tinha que tirar 2 ou 1 Ou joca em pó Sei lá pra ver quem ia pegar Pega-pega Joca em pó Vai Joca em pó Pô Bú Cê é Bú Tá bom Empopar então Empopar Cê é Bú Nunca dava certo Então brinca desconto esconde ué Brincar de pega-pega com esse assar que eu tenho Cê é Bú Começando porque eu nem sabia correr Vocês nunca vão me pegar só um bando de panacas O que que eu testei Além de eu me quebrar inteiro no chão Eu machuquei meu pulmão Tá doendo Cara você não sabe nem onde fica o pulmão né É aqui? Não É aqui? Também não Ná Que que eu tô falando nem eu sei onde é que fica Naquele asfalto todo sujo Chão de bichuca de cigarro Ainda por cima disso Adivinha o que os meus amigos faziam Meu peru tá doendo Quero me ajuda Tá bom é É Te peguei tá com você Seu mocorongo filé da pú E assim seria brincadeira Eu sou muito azarado Tudo bem que eu sei que eu não sou mais azarado Mas existe esse cara O cara canta O cara do burro Mas eu sou azarado até no meu aniversário Com quem será? Com quem será? Exatamente nessa parte Porque sempre eles me colocam com uma menina tipo Uma menina Com cara de tartaruga Vai defender Vai defender Vai defender Se a Severina é cara de rato Vai É 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 Tá Pra te convencer eu escrevi um vídeo Lá 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 se inscreva no canal Lá 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 se inscreva no canal E Esse é o fim Galera e antes eu ir embora Eu só queria avisar pra você deixar seu like Que o Youtube tá muito bugado E ele só manda pra quem deixa o like Os vídeos no caso Então deixa o like e se inscreva agora Porque senão você não vai mais receber os vídeos Então Faz isso agora Ultimamente nessas duas semanas o Youtube tá muito bugado Não tá notificando Não tá nada Isso me desmotiva demais cara Então se você puder mostrar esse vídeo aqui pra dois amigos seus Vai me ajudar demais E mais galera gente Até na próxima aí Falou Ai bele Ai bele Ai bele Ai bele Ai beleza Ai beleza Tá mal o solo Tchau